A primavera está chegando, minha gente, a estação das flores, das cores e da renovação. Vai começar na próxima quarta-feira, dia 22. Nossa, a gente sabe até o horário preciso aqui que o Cris separou para nós, nosso redator, às 4h21. Anota aí, vocês vão olhar no relógio, 4h21 vocês já vão ver as flores saindo. Vamos aprender, então, um lindo arranjo que vai deixar ainda mais a sua casa charmosa? Fabíola Silva está aqui no nosso programa para nos ensinar Killing. Toda florida também, hein, Fabíola? Ai, sou uma flor, né? Ah, lógico que é. Boa tarde, querida. Boa tarde. Você está bem? Estou, graças a Deus. Esse arranjo você se inspirou na primavera. Sim. E também para mostrar um pouco, às vezes o pessoal fala, você só faz quadros, né, Rô? Eu gosto de inovar um pouquinho, né? É verdade. O pessoal vê também um pouquinho, hoje a gente vai introduzir o Killing 3D. Ah, é o Killing 3D? É. E um pouquinho também de escultura em papel, é uma mistura hoje. Eu podia ter feito essa chamada, Killing 3D, é diferente, é novidade. Ah, é mesmo, olha aí. Não é? Se tivesse combinado, eu ia se esquecer. Então, e aí o 3D você consegue fazer esse que pode ser um arranjo, né? Sim. Dá para, na verdade, fazer qualquer coisa. Nossa, achei lindo. É uma orquídea? É uma orquídea e aí depois eu coloquei aí de escultura em papel uma margaridinha, essa margaridinha aí azul para... Fica linda, né? É. Vamos começar que a gente tem muito trabalho. Vamos sim. Então, a primeira coisa que o pessoal vai fazer são os recortes. Então, aqui tem um recorte da embalagem, né? Que essa parte aqui vai formar o cone com uma fitinha, depois a gente cola, né? Ou com a cola mesmo, aí você vai fechar aqui, né? Formar o cone. E essa parte aqui você junta aqui e depois essa parte fecha aqui, né? Não, o contrário, aqui, ó. Aqui, depois a gente fecha aqui. Até aí é tranquilo, é só recorte e colagem, né? Aí o leque, eu já fiz o recorte aqui, eu usei um papel com uma textura floral, também é só dobrar, todo mundo sabe fazer o leque. Aqui é a tag, né? Que aqui também já está. Aí nós vamos cortar essas folhinhas, que é aquela folhagem da era, né? Que é uma trepadeira aí bem bonita, para quem gosta de planta vai saber o que eu estou falando. Essa folhagem, as margaridinhas. Que aí você pode cortar a quantidade que você quiser. Aí é bem, de forma bem livre, você pode fazer. Aí o que a gente vai hoje se dedicar mais é na questão da orquídea, que é o mais complexo aí do killing. Então nós vamos precisar dessas pecinhas aqui, ó, desse quadrado aqui. Então eu preciso de dois rolinhos apertados, utilizando dez, na verdade dez tirinhas, né? Que eu estou usando dez tirinhas de 42 centímetros. E três com oito tirinhas de 42 centímetros, que eu já vou ensinar como fazemos. Aí um miolinho com 22 centímetros, que é esse amarelinho, dois de 45 centímetros e um de 45 centímetros, um vinte. Qualquer coisa está tudo disponível lá no nosso portal. Ah, todas as indicações. Aí como que nós vamos fazer esse rolinho? Então eu separei aqui já oito tirinhas. Reforça, esse papel é qual que é o tamanho? É, 45 centímetros aqui. E aqui eu estou usando três milímetros de espessura. Três milímetros de espessura. Tirinha mais fininha. Pode se fazer com mais grossa, sim, mas aí... Agora nós vamos enrolar. Fica a delicadeza. Vamos começar a enrolar. É uma ferramenta que você tem? Hoje, olha lá, é. Eu sempre trago novidade, né, Rô? Você sabe. Então eu trouxe essa ferramenta, eu digo que é uma ferramenta para círculos grandes. Porque às vezes você vai fazer esse círculo tão grande, fica difícil de você segurar. Então ela tem um buraquinho, né, que é por onde eu encaixo aqui a minha ferramenta de enrolar, ó. Certo. E aí eu encaixo a tirinha nessa fenda e eu começo a enrolar. E aí eu prendo aqui, ó. Então ela ajuda nesse momento de segurar as tirinhas. Interessante. Começo a girar enrolando, ó. Se alguém tiver qualquer dúvida, nós estamos ao vivo. Pode mandar sua pergunta no nosso WhatsApp 12997502565. Aqui eu poderia tanto emendar todas essas tiras, fazer uma tira enorme. E já faz direto. Quanto tem uma parte aqui mais fácil. O que que eu faço? Eu venho com a tirinha e encaixo aqui, ó. Só encaixei. E giro. Um pouquinho antes de acabar. Aí rapidinho você faz para facilitar. Não precisa nem pôr cola? Não. Só no final que eu vou colar a ponta. Aí venho novamente, ó. Solta o selo aí, super dica! Super dica! Ninguém ensina isso aqui não, só a família. E aí eu vou fazer, Rô, até completar... Super dica! Adorei! Até completar as oito tirinhas no final. Passo um pinguinho de cola e aí eu tenho o meu rolinho. Passa uma cola nesse aí. Deixa eu passar só para o pessoal. Só para a gente ver como é que se acaba, né? Que é importante. Um pinguinho de cola mesmo. Cola branca mesmo. Cola branca, PVA. Pouquíssima cola. Ó, eu venho até com palitinho de dente. Né? Olha lá. Ai! Só que soltou. Soltou tudo. Acontece ao vivo, não acontece? Acontece. Deixa eu ver se eu consigo ajeitar aqui. Ah, consegui. Tinha que ter aquela musiquinha. Tão, tão, tão. Adoro! Aí, pronto. Eu consegui acertar aqui uma tirinha. De tudo dá jeitinho na vida, né? Com certeza. No artesanato, tudo tem um processo. E eu sou assim. Dá alguma coisa errada, eu dou risada. É lógico. Vai chorar? Eu não estresso com coisinhas assim, não. Tem dois caminhos. Vira ou chorar? Qual você escolhe? Olha aqui, ó. Eu tenho o rolinho aqui. Eu passei um pinguinho de cola, né? Certo. Aí, agora, a gente vai para a parte do modelar. Você percebe que o rolinho, ele é côncavo, né? Então, eu tenho aqui o rolinho e aí eu vou com as mãos mesmo, ó. Ó. E eu vou dando forma para ele. Olha como ele já ficou côncavo, né? Interessante. Agora, para essa forma manter, eu vou ter que passar uma camada de cola aqui. Porque senão ele volta. Se eu apertar, ó. Ele volta à forma normal. Então, eu venho aqui, aí com o pincel, deixa eu pegar um pouco mais de cola, eu venho e vou passar uma camada generosa de cola, né? Você vai até envernizar, né? Então, a cola, ela tem essa questão de manter a forma que eu modelei e ela também, de certa forma, é uma proteção e um verniz, né? É. Depois, quem quiser, pode também passar um verniz, né? Porque depois que seca, fica transparente. Depois que seca, vai ficar desse jeito aqui. Deixa eu mostrar para vocês já seco. São esses três aqui, ó. Certo. Né? Ó, ele fica brilhante, então fica bem bonito. Aí, a gente vai fazer agora a parte de beliscar. Eu preciso dar uma forma para a minha pétala. Então, aqui eu tô, né? Tá côncavo, círculo. Então, o que que eu faço? Eu venho aqui, ó. Tem que, vai, precisa de um pouquinho de força. Fica mais difícil. É, pouca força. Não dá para fazer isso antes da... Pode fazer antes, mas eu prefiro fazer depois, porque aí ele já não sai do lugar. Ah, né? A cola secou, né? Então, aí eu dou uma beliscada, ó. Só um lado? Não. No caso, esse aqui eu vou fazer dos dois lados. Tá. Tá? Ó lá. Já deu formado. Segundo pouquinho para mostrar para nós. Ou aqui, ó. Eu posso beliscar, no caso, uma parte é só um lado, né? Vou formar como uma gota. Ó. Eu modelo como eu quiser. Ele é ajustável, né? Eu consigo ajustar, ó. Modelamos tudo. Ó lá como é que fica. Aí, a gente vai partir para cá agora, ó. Que aí é a junção das peças. Então, essas duas que eu modelei como uma gota, eu uso muito alfinetes e também o EVA grosso. Porque senão tem que ficar segurando aqui. Vai ficar um ano aqui segurando, né? Ninguém tem paciência. Então, eu prendo, encaixo e passo a cola entre as duas pecinhas. Perfeito. Aqui, no caso, entre as três pecinhas e aqui o miolinho, essa parte. Você passa a cola e vai fazer outra coisa. Vai lavar louça, vai assistir a televisão, assistiu, faça você mesmo. É isso aí. Depois você volta, tá? Aí, depois eu vou fazer agora a sobreposição de camadas. Essa parte que é bastante etapas, o que dá um pouco de trabalho. Então, eu tenho essa parte que é embaixo. Essa vai vir por cima, tá? Não vou colar aqui porque isso demora um pouco. É só unir e colando com cola branca. Aí, aqui eu vou colando, ó. Pode ser uma cola quente, se você não tiver paciência, ou com a própria cola. E aí, aqui vai o miolinho. Então, são três partes, ó. Tá? E já dá o formato da flor? Já tem a flor. Que lindo! Aí, ela vai ficar desta forma aqui. Aqui, o que eu fiz de diferente foi o cabinho que eu peguei aqui, ó. Aí, eu vou usar o arame floral, né? Então, eu corto aqui um pedaço do arame. Certo. Olha, é a primeira vez que eu tô vendo orquídea em killing 3D. Não é uma coisa que todo mundo faz, né? É a primeira vez que eu tô vendo. Aí, eu passo por aqui, ó. Né? E vou colocar um pinguinho de cola quente aqui, que é mais fácil. Eu encho aqui. E olha que já são anos de estrada, hein? Nossa, olha. Então, hoje eu inovei mesmo. Aí, eu passo aquele pinguinho de cola quente aqui, prendendo, né? Ó. Deixo a cola secar. E depois, eu com cola quente... Estica um pouquinho o seu braço, pra gente usar a imagem de cima, ó. Por favor. Isso aqui dá cola que me irrita, né? Nossa, o filho, né? Ah, mas faz parte. Cola quente faz parte, sai. Aí, essa parte, depois eu coloco mais um pinguinho de cola. E colo aqui no verso, formando essa parte aqui. Aí, vamos pras folhagens, tá? Ai. Então, grudou tudo em mim. É o que eu falo da cola quente. Essa peça vai receber o nosso selo. Enquanto você se recompõe aí, a gente mostra a peça pronta. Sim. E vamos colocar o selo original. Original. Olha! Original! Ó, ganhei o dia. Tá vendo? Esse selo é exclusivo, hein? Aí, agora a gente vai pras folhagens aqui. Então, por exemplo, a folhinha da era. Deixa eu usar aqui. Aí, a parte um pouquinho de escultura em papel, né? Aí, eu quero ver você fazer em um minuto, hein? Eu vou usar aqui com o boleador pra fazer aquela parte da folha imitando, ó. Fazendo de forma bem... Pode ser uma caneta que acabou a tinta? Pode! A gente improvisa. Eu sou a rainha da improvisação. Ó, eu fiz mais ou menos o desenho da folha. Aí, o que que eu pego? Corto aqui. Vou pegar aqui, ó. Vamos ver. Esse é um arame? Isso. Eu fiz dupla a camada aqui. Então, eu faço assim. Passo aqui a cola. E venho novamente e vou colar um pouquinho assim. Eu falo que é tortinho, né? Pra dar uma camada dupla com mais volume, ó. As folhas. Tá? Então, eu fiz várias aqui. Eu cortei em três, quatro tamanhos. Aí, tem aqui as margaridinhas. Também eu vou bolear a margaridinha. O que que é? Eu uso o EVA grosso e eu vou pegar aqui um boleador, ó. Olha só. Quando eu faço isso, as pétalas, elas adquirem assim um volume, né? Olha como ela fica. Olha lá, olha. E aí, eu venho com o meu meia pérola preta, né? No caso, eu usei a meia pérola preta e colo com um pouquinho de cola aqui. Então, ela fica dessa forma. E pra gente encerrar? Aí, aqui a folhinha, eu também posso bolear, se eu quiser também dar um movimento, ó. Em cada partezinha, eu vou boleando, olha. Certo. E depois, eu só vim com a cola e ir colando, ó. Eu cortei de dois tamanhos os margaridinhas. Aí, por último de tudo, Rô, é a montagem, que é forma muito livre. Então, eu posso pegar uma orquídea aqui, que já tá pronta. Aí, eu venho com esse um galhinho aqui. Quer ver? Estica mais a forma aqui, ó. A cola quente, peraí. A cola quente ainda tá aqui causando. Colou em você. Então, por exemplo, eu tô aqui, né, ela já tá, ainda tem cola quente aqui, depois a gente tem que limpar. Aí, eu vou aqui enrolando, ó. Ah, tá. E vou montando. Aí, eu quero pôr um outro galhinho. Deixa eu colocar um menorzinho. Põe a branca, põe a branca. Tem uma branca, até trouxe de variação pro pessoal ver. Dá pra fazer de outras cores. Olha a branca aqui, ó. Olha. Olha como fica linda, gente. Aí, eu posso encaixar a branca aqui, ó. Lindo demais. Põe o selo lindo demais. Ah, eu gosto do lindo, lindo. Lindo demais. Gosta qual? Do lindo, lindo, lindo. Então, põe o triplo lindo pra... Lindo, lindo, lindo. Eu sempre dou risada quando eu ouço em casa. É o selo mais querido mesmo. Ó, aí, eu vou montando como eu quero. E essa daqui, depois, eu vou encaixando, em especial, nos buracos. Às vezes, a gente vê... Ah, naquelas brechas. Aí, você pode... Preencher. Preencher, tá? Olha só. E é isso. Aí, montando, depois, eu vou colocar aqui no cone. Eu coloquei um pouquinho de musgo artificial, né, pra dar aquele volume. E fica aqui fechadinho. A Sarinha está me falando, porque ela deve estar pesquisando por algum interesse próprio, que nos casamentos estão usando buquês de papel. Sim. E eu mesmo, se um dia eu casar, eu vou usar. Olha só, gente. Que interessante. Já tem até encomendado de alguém. E ela está balançando a cabeça, porque ela falou que quando ela casar, também. Ó, Sarinha, pode me contratar. Vamos mostrar os outros trabalhos da Fabíola? Olha só que maravilhosos. Eu tenho lá no meu escritório, com a minha logo, que ela me presenteou. Tá num lugar muito especial. Obrigada. Você pode entrar em contato com a Fabíola, pra você aprender... Olha esse do tênis, que lindo. Pra aprender mais sobre killing, que ela dá aulas online. Isso é especial pra Sarinha, viu? Homenagem a ela. Lindo, né?